Evangelho de Marcos capítulo 4 As lições na tempestade É onde nós vamos hoje meditar na palavra de Deus Lições na tempestade Você que está conosco, quero te convidar a abrir aí em Marcos capítulo 4 Nós vamos então meditar sobre a tempestade Vou repetir esta palavra Tempestade Esta é uma palavra que ela tem muitos significados Para mim e para você O dicionário define a palavra tempestade Como perturbação atmosférica, Rafael Violenta, geralmente associada a uma chuva forte, ao granizo, aos ventos, aos trovões Aos raios ou nevasca Tempestade de neve No sentido figurado, o dicionário define tempestade como um sofrimento ou desgraça Quantas vezes a gente usa aquela expressão, né? Depois da tempestade vem a bonança Este é um sentido da palavra O sentido também da agitação Uma grande confusão Ou seja, perder o meu emprego foi uma tempestade na minha vida Nós usamos esta palavra também neste contexto Também usamos como a ideia de barulho repentino, intenso Também a ideia de uma perturbação nos nossos sentimentos A gente diz assim, olha Tem uma tempestade de sentimentos aqui na minha vida, no meu coração hoje Que eu não sei nem o que fazer E às vezes a gente usa ela também em um outro sentido Com o efeito negativo A palavra tempestade Por isso que eu disse que ela tem muitos sentidos Quer ver como a gente usa ela no efeito negativo? Você está fazendo uma tempestade Num copo d'água É quando nós usamos esta palavra no efeito negativo Tempestade é sinônimo de confusão De desordem Agitação Intempere Vendaval Agora, tempestade é o contrário de tranquilidade De bonança De calma E a pergunta que eu faço Quem nunca enfrentou uma tempestade? Talvez hoje você diz Pastor, eu acho que eu estou no lugar certo e na hora certa Porque o que eu estou enfrentando é uma tempestade Você pode estar dizendo Eu estou dentro desta situação Eu estou vivendo o sofrimento Eu estou vivendo a agitação Eu estou vivendo o barulho E ao mesmo tempo A tempestade do silêncio da dor Tudo parecia estar indo tão bem Quando de repente Já viu quando a gente usa essa expressão Pastor Michel Tudo parecia que ia dar tão certo Quando de repente O mar estava tão calmo, Gabriel Mas quando de repente Irmã Carol Ele se tornou em um mar revolto Eu me lembro que A minha segunda viagem de avião Ela foi uma experiência um pouco traumática Eu tinha ido de Brasília para o Rio Branco No Acre Para participar de uma operação Jesus Transforma E eu fui de ônibus Três dias E duas noites dentro de um ônibus Daqui em Rio Branco, no Acre Três dias e duas noites E aí quando chegamos em Rio Branco Era necessário ir para a cidade de Cruzeiro do Sul Lá na ponta do Acre E aí na época eu me lembro Que nos colocaram Dentro da antiga Varig, né Era um Boeing E nós fomos o voo de ida Foi muito tranquilo E aí passamos todo o projeto missionário Foi a plantação da igreja Na cidade de Pichuna, no Amazonas Descia, chegava em Cruzeiro do Sul E nós andamos 18 horas de barco Rio abaixo E passamos 26 dias Naquela cidade para plantar a igreja Foi a primeira cidade que eu fui Que eu não vi Coca-Cola para vender Irmão Josimar Não tinha para vender Alguém disse assim Coca-Cola tem em todo lugar E Pichuna naquela época não tinha Só tinha Tuxaua Na época que é um refrigerante do Amazonas E aí terminamos o projeto missionário A saída já foi um pouco diferente Porque a missão Asas de Socorro Foi nos buscar E aí nós viemos num avião De seis passageiros E eu sempre brincava, né E perguntei para o nosso irmão Missionário-piloto Qual era a razão dele O único que estava de capacete Era ele, né Aí a gente já ficou um pouco Preocupado com aquela situação Mas deu tudo certo Chegamos lá em Cruzeiro E então chegou o dia De pegar o voo de volta Para Rio Branco Aquela festa toda O projeto missionário tinha terminado E aí entramos Começou o voo Indo tudo bem E quando mais ou menos Passou assim Irmã Sara Era um voo de uma hora e pouca Mais ou menos uns 25 minutos Era início da noite Já estava escuro E eu comecei a ver os raios Os relâmpagos Passar muito próximo assim, né E aí nós entramos numa chuva Numa tempestade E a aeronave Ela ia para cima Ela ia para baixo E a gente parecia Uma folha ao vento E eu me lembro Que eu ainda não tinha casado E o pastor Júlio Que é meu amigo Que está lá no Espírito Santo Ele disse que eu orei Fervorosamente Jesus não deixa cair Que eu preciso casar Com a Samara Mas eu me lembro De um fato Naquela tempestade Que tinha uma banda Que tinha tocado Lá naquela cidade Acho que naqueles dias E tinha uma mulher Que gritava tanto Com tanto desespero Com medo da aeronave cair Que ela deixou Todo mundo em pânico Mas nós estávamos Indo tudo tão bem Até Que a tempestade chegou Aquela tempestade passou Graças a Deus Estamos aqui Casei com a Samara Deus é bom Né Os dias se passaram Mas quem nunca enfrentou Uma tempestade Eu gosto sempre de dizer Que nem sempre A tempestade manda recados Ela chega Nem sempre A previsão meteorológica Da vida Consegue no raio Da nossa natureza Olhar e dizer assim Talvez daqui a dois dias Nós vamos ter um mar de problemas Ah se fosse assim Irmão Josimar Ah se nós tivéssemos Um sistema Em que nós pudéssemos De alguma forma Monitorar As tempestades Da nossa vida A exemplo disso Quando a gente olha Para as tempestades Nós notamos Que elas são externas E internas Muitas das tempestades Que nós temos Elas estão dentro de nós As internas ondas Da emoção Dentro da nossa vida Nossos medos Que nos mostram Quem nós somos A nossa humanidade E Jesus É quem nós confiamos Nele Para acalmar A nossa tempestade E nós vivemos E nós vivemos um tempo Assim Ninguém imaginava Talvez dois anos Atrás Quando começou Quando começou o ano De 2019 Ou 2020 Que a gente ia viver Tudo que a gente Viveu em 2020 Ninguém Ninguém fez uma previsão Para dizer Nós vamos ter uma pandemia Em 2020 Pelo contrário Quando essa pandemia Começou A gente pensava Isso vai durar uma semana Duas, quinze dias A gente volta E aquele nosso Bom sentimento De brasileiro Aquele jeitão nosso Isso tudo vai passar Nós não imaginávamos Que tudo isso Teria um impacto Tão significativo Nas nossas vidas E as demais circunstâncias Que vão além Da pandemia Às vezes É uma enfermidade Às vezes É um problema É uma circunstância Na nossa casa Que chega E muitas vezes Nós podemos usar Aquela antiga canção Evangélica Que nós temos Entre nós Muitas vezes As ondas Do mar da vida Querem o que? Nos afogar E tem hora Que nessa circunstância A tristeza Quer sufocar A jornada Está pesada E você está Cansado de caminhar Tem hora Que a gente está assim Está cansado De caminhar E a pergunta é O que fazer? Como agir? Quando nós somos Surpreendidos Com a tempestade Hoje eu convidei você Para nós estarmos juntos Nesse tempo Você receber um convite De vários irmãos Nós como igreja Lhe convidamos Para estar aqui agora Sabe para quê? Para compartilhar com você O que nós podemos aprender Com a tempestade Como nós devemos agir Como eu e você Podemos aprender com Jesus E com a palavra de Deus Para o nosso coração Se você está Com a sua Bíblia Agora Nós te convidamos A abrir em Marcos Capítulo 4 Nós vamos ler Do 35 a 41 Mas eu quero te lembrar O contexto O contexto Em que nós estamos aqui João Marcos Ou Marcos Como simplesmente Nós mencionamos Ele é o autor Deste evangelho Ele não foi Um dos 12 apóstolos Interessante isso Quando a gente Pensa nos escritores Dos evangelhos Normalmente nós achamos Que os 4 foram Os 4 evangelistas Foram apóstolos E nós temos 2 que não Nós temos Marcos E nós temos Lucas Marcos aqui mencionado É João Marcos Ele não foi um dos 12 Mas ele através Do seu relacionamento Com a palavra de Deus O seu relacionamento Com Paulo ali Ele então Ele cresce Ele é fortalecido Ele esteve com Paulo Na sua primeira viagem Missionária E muitos mencionam Que o evangelho De Marcos Também seria O evangelho De Pedro Sobre a grande Influência de Pedro Sobre a vida De João Marcos A maioria dos Teólogos Defende que ele foi Escrito entre 50 E 60 E se ele Foi escrito Neste tempo O cenário Em que ele foi Escrito Era um cenário Onde a dominação Do império Romano Era muito grande E é interessante Que nesse momento Todo o império Tinha uma única língua O que facilitava A escrita Um sistema De transporte Extraordinário E uma comunicação Eficaz Então era uma Grande oportunidade Da palavra de Deus Circular De maneira muito fácil Então Deus usa João Marcos Para escrever É o primeiro evangelho A ser escrito E ele teve Grande influência Sobre os demais Isso é tão interessante Que Marcos Na sua Motivação De apresentar A Jesus Cristo Como o Senhor Ele que tem Por motivação De nos mostrar Ele como o Filho De Deus De maneira tão clara A obra de Jesus A sua grande ênfase Está nos milagres Se você notar É o evangelho Que apresenta O maior número De milagres E ele Rafael Ele tem 31 versículos A mais Falando de milagres Do que João Do que Mateus E que Lucas Porque A sua ênfase O seu desejo A sua maneira Peculiar A sua objetividade Era mostrar Jesus As suas obras Quem ele era E a sua ação Redentora Marcos então Faz isso E se você notar Desde o primeiro capítulo Nós vamos ter Marcos Mostrando milagres Nós vamos ter Marcos Nos ensinando Tantas ações De Jesus E você vai notar Que uma das expressões Que mais aparece No evangelho de Marcos É a expressão Logo 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 O primeiro capítulo Já nos mostra Ele trazendo Uma introdução A tentação De Jesus O começo Do seu ministério Ele chama Os quatro pescadores Para segui-lo Mas ele logo Vem então Com o primeiro milagre Ali O endemoniado Em Cafarnaum Ele cura A sogra de Pedro E nós temos A resolução Do capítulo 1 Dizendo Que ele estava Fazendo muitas curas Aonde ele passava Ele pregava E muitas pessoas Eram curadas E o capítulo 1 Termina falando Daquele leproso Logo no capítulo 2 Ele volta Para Cafarnaum E ali nós temos Mais uma vez A cura do paralítico O chamado de Mateus E então Ele vai se apresentando E ensinando Muitas lições Preciosas E principalmente No contexto Que ele estava Mostrando Ao seu redor Marcos Faz questão De dar ênfase Nos milagres De Jesus E aí a gente Entra no capítulo 3 E no capítulo 3 Nós temos Como início A narrativa Da cura De um homem Que tinha Sua mão ressequida Em seguida A partir do versículo 7 Ele começa a dizer Que Jesus Se retira Com os seus discípulos Para o mar Ele sai Para o mar E aí ele usa Uma expressão E ele faz questão De mencionar isso Algumas vezes Que uma grande Multidão Seguia Jesus E eu preciso Que você Guarde esta expressão Multidão Grande multidão Vou repetir Marcos Faz questão De mencionar E eu fiz questão De contar Numa das versões Que eu li Nesse tempo De preparação Para essa mensagem Irmã Sara No capítulo 3 E capítulo 4 São dois capítulos rápidos Sete vezes A palavra multidão Ou grande multidão É repetida Tem alguma coisa Para nos ensinar Não tem? Uma palavra Que se repete Tanto Marcos Faz questão De dizer Que Jesus Estava cercado Por uma multidão Ele estava Cercado Por uma grande Multidão E essa multidão Ela vinha da Galiléia Ela vinha da Judéia Ela vinha de Jerusalém Ela vinha da Idumeia Ela vinha do mundo ao redor Ali as pessoas Passavam o Jordão Elas vinham de Tiro Elas vinham de Sidon E elas vinham ao encontro De Jesus Por quê? Porque a fama de Jesus Estava correndo em todos os lugares E as multidões Queriam estar com Jesus Em busca de quê? Em busca dos milagres Em busca daquilo que Jesus Estava fazendo E então as pessoas Vinham até Jesus E aqui nós temos Um momento muito interessante Que Jesus então Deixa a multidão Se você notar aí No capítulo 3 Ele chama os discípulos Ele sai do meio Da multidão Grande multidão E ele então Tem um momento Com os discípulos Que momento foi esse? Foi quando ele Chama os discípulos Para próximo dele E ele menciona Quem seriam os doze No capítulo 3 Então ele mostra A escolha dos doze Ele fala sobre os doze Ele menciona Quem seriam estes doze Ele sofre a perseguição Dos líderes E naquele episódio Então Logo depois Acontece Aquela cena Em que a família De Jesus Vem em busca dele A sua família Chega Se você notar aí No finalzinho Do capítulo 3 Os irmãos E a mãe de Jesus Chegam até Jesus E eles vêm procurá-lo E a multidão Cercava-lhe Mais uma vez Tem a expressão Multidão E ele diz A minha mãe E os meus irmãos São aqueles que fazem A vontade do meu pai E ele vai mencionar Sobre isso E a gente entra No capítulo 4 Quem estava com Jesus Mais uma vez 4-1 Uma numerosa Multidão Imagina irmã Sara Esse ministério de Jesus O tempo inteiro Cercado de pessoas Falando com pessoas Ensinando pessoas Seja a multidão Seja no privado Com os discípulos Se a gente continua Seguindo Marcos E a gente vai caminhando Ele vai então Chamar os discípulos Para mais próximo E vai explicar A parábola Ele fala sobre a parábola Do semeador Para a multidão Mas ele chama os discípulos Para mais próximo E ele explica A parábola do semeador E quando ele explica A parábola do semeador Rafael Ele também fala sobre A parábola da semente E do grão de mostarda Ou seja Ele começa a mostrar Os seus discípulos O reino de Deus A gente já ficou cansado Só de ver essa maratona De Jesus Não ficou? Multidão Ministério individual Multidão Ministério individual Imagine Jesus Cercado de pessoas O tempo inteiro Cercado de pessoas Ali ouvindo Clamando As pessoas Quando a gente fala De multidão Irmãos Nós não estamos falando Que essas pessoas Deixavam Jesus Muita vontade Não Teve situações Que ele teve que ficar No barco Porque a multidão O que? O apertava Quantas vezes Ele nem sequer Se alimentava A gente tem Em vários relatos Sobre isso Só que agora Aqui vem um texto Interessante Que a gente chega No capítulo 4 A partir do verso De número 35 Naquele dia Se você está agora Com a sua Bíblia aberta Nós chegamos Jesus Jesus depois de vários Momentos com as multidões Depois de fazer Vários milagres Aquele dia Já era tarde E Jesus disse Aos seus discípulos Vamos Passar Para outra Margem Queria que você Prestasse atenção No verso 35 Naquele dia Sendo já tarde Jesus disse Aos discípulos Vamos Passar Para outra Margem Neste momento Aqui Jesus se despede Da multidão Alguém que se doou De maneira Inigualável As pessoas Mas o que nos dá Entender É que Jesus Estava querendo o que? Descanso Já era tarde Já tinha passado O dia inteiro Com eles E agora O Senhor Quer ir para o outro lado Para buscar um lugar De refrigério Como muitas vezes Ele fazia Para orar Para descansar Para se reabastecer Em todos os sentidos E então Ele chama Os discípulos Se despede Da multidão E entra no barco E segue Ele entra no barco E segue E o texto diz Que eles vão em direção Ao outro lado Só que o verso 37 Diz assim E ele Olha aí Se você está Com a sua Bíblia aberta Ora Levantou-se Um grande Temporal De vento E as ondas Se arremetiam Contra o barco De modo Que o mesmo Já estava Enchendo De água Há uma outra Versão Que diz assim Levantou-se Um grande Temporal Imagine Rafael Depois de um dia De muito trabalho Os discípulos Entram no barco Agora pensando Que vão para o outro lado Para ter um tempo De refrigério E de descanso A viagem Começa E no meio Da viagem Derlei O que que acontece Um temporal No meio Da viagem Agora começa As ondas Começam a arremessar O barco De um lado Para o outro Ah meus irmãos Eu fico pensando agora O coração E a cabeça Desses discípulos Talvez em busca De descanso Um tempo De renovo Um tempo De refrigério Aquela hora Que a gente Está pensando assim Agora eu vou dar Uma parada E quando a gente Pensa agora Eu vou dar Uma parada O que que começa Uma tempestade Eu fico imaginando Que as vezes Isso acontece com a gente Tem momento Da nossa vida Que a gente acha Que a coisa Vai dar uma arrefecida Que a gente acha Que a coisa Vai dar uma tranquilizada E aí quando de repente Você recebe uma ligação Você recebe um e-mail Você recebe uma mensagem No whatsapp E é o que? Uma tempestade Que se inicia Assim foram eles Parece que as vezes Quando nós estamos cansados Em meio de uma crise Tem hora que aparece Coisas que ainda São maiores Do que a gente imaginava E do que a gente Está vivendo E essa tempestade Foi tão forte E marcou tanto A vida desses homens Que eles chegam Vão até Jesus Diz a palavra de Deus Eles vão até Jesus Porque Jesus Dormia neste momento O barco Está se arremetendo De um lado para o outro Jesus devia estar Muito cansado Ele entra no barco E ele faz o que? Ele dorme Vem a tempestade E os discípulos Então começam a ter medo E lá na frente A gente vai ver Que esse medo É algo que vai nos chamar Muita atenção É uma das lições Que nós vamos ter hoje Pescadores tiveram medo Da tempestade Gente experiente Estava com medo Da tempestade Aí eles vão até A popa Chama Jesus Diz que Jesus Estava lá na popa Na parte de trás Do barco Descansando Dormindo sobre o travesseiro E os discípulos O acordaram Dizendo Mestre nos socorre Mestre nos socorre Mestre nos socorre E eles desesperadamente Gritavam Mestre O Senhor não se importa Conosco E então diz o texto bíblico Que Jesus dormia E Jesus levanta Calmamente Dá-nos a entender E ele diz Acalme-se Fique quieto E ele despertando Repreendeu o vento Verso 39 E disse o mar Acalme-se Fique quieto E o vento E o vento se aquietou E tudo ficou Bem calmo Então Jesus Perguntou Por que que vocês Estão com tanto medo? Vocês não tem fé? E eles possuídos De grande temor Diziam uns aos outros Quem é este? Quem é este Derlei Que até o vento E o mar Lhe obedecem O que esta história Pode nos dar de lição? Se nós olhamos Para este contexto aqui Quando eles estavam Em busca De descanso Veio a tempestade O que que nós podemos Parar aqui Carol E tirar de algumas lições Nesse tempo Que nós vivenciamos Você que está conosco Agora em casa O que que nós podemos Aprender Com esta história Narrada por Marcos Quatro coisas Eu quero te dizer Que Deus falou comigo Fortemente Nesse texto E como Deus falou comigo A primeira delas É que muitas vezes Quando nós achamos Que estamos Indo para um tempo De descanso Quando eu acho Que as coisas Podem estar se acalmando Mesmo assim Pode acontecer Situações Que tudo Pode mudar Repentinamente A tempestade Chegar Ou seja Um discípulo De Jesus Pode enfrentar A tempestade Mesmo quando Jesus Está No barco Como o Senhor Falou comigo Nisso aqui Quantas vezes Nós já não Vivenciamos isso Que os discípulos Passaram nessa jornada Com Jesus Quando eles deixaram A multidão Quando eles deixaram Aquele povo Todo ao redor Pensando que teria Um tempo De descanso Então Vem em seguida A tempestade O desejo Era desacelerar Mas o ritmo Ficou mais intenso O desejo Era se aquietar Mas o problema Veio E parece Que ele era Maior Do que o problema Anterior Ou seja Ninguém Está livre De uma situação Muitas vezes Tem circunstâncias Que nós achamos Que são ruins Que são terríveis Mas as vezes Mesmo quando Nós passamos Situações difíceis Podem vir Circunstâncias Que podem ser Ainda piores Não quero aqui Ser um profeta Do caos Não é isso não Mas é porque nós somos Até conversava isso agora Com o irmão Pedro Há pouco Nós somos uma geração Tão fragilizada Nós somos uma geração Que vivemos um tempo Tão desafiador E um momento Tão desafiador Que isso precisa Estar claro Para nós Nós podemos Enfrentar Tempestades Nós podemos Eu e você As vezes nós podemos Achar que vamos Viver dias de bonança Oh o mar Está tranquilo Quando de repente Vira tudo E a tempestade Chega E o detalhe A tempestade Vem Mas o melhor Jesus Jesus estava No barco Agora o fato De Jesus Estar no barco Não nos imuniza De passar Pelo mar bravio Não nos imuniza De enfrentarmos O desafio Da dor E é difícil Nós lidarmos Com essa verdade Porque muitos Se pregam O evangelho Irmão Josimar Que o fato De servir a Jesus Nós não vamos Enfrentar A diversidade Nós não vamos Enfrentar Nós não vamos Enfrentar Problemas Nós não vamos Enfrentar Tempestade Vamos Nós somos Cristãos Temos o nosso nome Escrito no livro Da vida Mas até Chegarmos Lá na glória Até chegarmos Aquele dia Com um corpo Glorificado Enquanto Aqui vivermos Nós vamos Sofrer As agruras Desse mundo Nós podemos Passar por luta Nós podemos Enfrentar Desafios E podemos Sim O mar Da galiléia Ele era conhecido Por ter Tempestades Repentinas E muitos Dos discípulos Que eram Pescadores Experientes Sabiam disso E até Parece que Eles estavam Preparados Mas quando Algo ali Chegou De repente Aquela furiosa Tempestade Caiu sobre o lago As ondas Estavam a Varrer o barco Jesus dormindo Os discípulos Vão e diz Mestre Nos socorre Nos socorre Às vezes Na nossa vida É assim Quando tudo Parece estar bem De repente A gente se vê No meio De um mar bravio No meio De uma circunstância Que nós estamos Sendo levados Para lá Para lá E para cá Sendo jogados Pelas ondas Quantas vezes Nós passamos Por isso Quantas vezes Nós enfrentamos Isso Exemplo disso Agora Quando nós Vivenciamos Essa pandemia Exemplo disso Quando nós Enfrentamos Uma enfermidade Exemplo disso Quando nós Perdemos Aquele emprego Que a gente Achava que não Ia sair nunca Exemplo disso Quando a gente Recebe Algumas notícias Que nós Jamais Imaginaríamos Receber E quando Isso acontece Eu preciso Te dizer Uma coisa Quando as Coisas Acontecem De repente Rafael Nós descobrimos De fato O que está No nosso Coração E nós Descobrimos Uma coisa Nós Somos Humanos Uma das Coisas Mais difíceis Que nós Temos Diante de nós Para nós Lidarmos Sabe o que Que é Você Que está Conosco Agora É reconhecer Que nós Somos Limitados E aqui Nós estamos Vendo um Time De discípulos Um Time De discípulos Que agora Estão Enfrentando Uma mudança Brusca Na jornada E como Seres Humanos Enquanto Tivermos Vida E eu Gosto Muito De lembrar Do Eletrocardiograma Qual É o Sinal Da Escrita De um Eletrocardiograma Enquanto Um Coração Tem Vida Não É Assim O Que acontece Quando o Coração Para Enquanto Você Tiver Vida Enquanto Eu E você Tivermos Vida Nós Podemos Passar Por Altos E Baixos Nós Podemos Enfrentar Altos E Baixos Irmão Josimar Nós Podemos Achar Que está Tudo Bem Hoje Aqui E ao Terno Desse Culto Ter Uma Mensagem Que pode Ser Uma Grande Tempestade Essa é a Primeira Lição As Coisas Podem Mudar E Nós Precisamos Ter Maturidade E Termos Consciência disso Porque Às Vezes A Gente Vive Uma Circunstância E vive Momentos Em que A Gente A A Vida Pode Sempre Será Assim Não Nós Enfrentamos A maturidade Vai Nos Ensinar Isso Que Nós Podemos Enfrentar Dias Difíceis Dias De Alegria Mas Dias Desafiadores Agora Sabe Qual A Segunda Lição Que Deus Falou Muito Ao Meu Coração Hoje Rafa Enquanto Eu Vinha Preparando Esses Dias A Segunda Lição Que Eu É Que Existe Uma Grande Diferença Entre A Experiência E A Presença Explico O Que É Isso Aqui No Barco Nós Temos Um Grupo De Pescadores Carol E Eles Eram Pescadores Experientes Mas Em Muitas Situações Da Vida Nós Podemos Ter A Experiência Necessária Para Diversas Coisas Mas A Experiência Sem Jesus Ela Não Adianta Nada Ou Muito Pouco A Experiência Sem A Presença De Jesus Ela Adianta Muito Pouco Você Pode Saber As Mais Diversas Coisas Da Vida Você Pode Ser Um Gigante No Seu Trabalho Você Pode Ser Imbatível No Que Você Faz Você Pode Ter Todo Referencial Prático Referencial Teórico Mas Quando A Tempestade Chega Meu Irmão O Que Faz Diferença Não É Sua Experiência O Que Faz Diferença É Se Jesus Está Ou Não No Barco Ou Você Está Ou Não No Barco Com Jesus Porque O Nosso Referencial Teórico A Nossa Experiência Quando A Dor Chega Quando A Luta Chega Vou Lhe Dizer Uma Coisa Não Tem Muito Valor Não Aqui O Que Nós Estamos Aprendendo É Que Sem A Presença De Jesus A Experiência Vale Muito Pouco É Incrível Como Esse Fato Nos Mostra Que A Dependência De Cristo É O Que Vai Fazer A Total Diferença Nas Nossas Vidas É A Dependência Dele É A Presença Dele É Isso Que Fez Davi Ter Uma Compreensão Quando Davi Peca Quando Davi Erra Quando Davi Erra Ali Com Betseba Um Dos Seus Pedidos Lembra Quando Ele Se Arrependeu O Que Ele Diz Lá No Salmo 51 11 Senhor Não Me Lance Fora Da Tua Presença E Não Retires De Mim O Teu Espírito Davi Sabia Que Ele Podia Ter Toda Experiência De Guerra Ele Poderia Saber Tudo Como Rei Mas Isso Não Teria Nenhum Valor Se Deus Não Estivesse Com Ele Qual É a Compreensão De Moisés A Mesma Senhor Se O Senhor Não For Com Comigo Eu Estou Fora Dessa Parada A A Nossa Experiência Por Mais Valiosa Que Seja Se Ela Não Tiver A Presença De Deus Conosco De Nada Vai Nos Valer Porque Quando A Tempestade Chega Na Hora De Prosseguir O Que Vai Nos Fazer Prevalecer É A Presença De Jesus A Tempestade Rafa Ela Nos Mostra O Quanto Nós Somos Vulneráveis Irmão Josimar A Tempestade Ela Nos Mostra O Quanto Ela Nos Desnuda Ela Mostra O Quanto Nós Carecemos De Ter Mais Jesus Conosco E Mais Jesus Em Nós E Através De Nós A Tempestade Muda Os Nossos Valores Quando A Tempestade Chega A Gente Nota Que Muitas Das Coisas Que Nós Estávamos Apegados Sabe O Que Elas Valiam Nada 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 Porque Muitas Das Coisas Que Nós Vivenciamos E Temos Por Valor Na Hora Da Adversidade Ela Não Serve Para Nada Ela Mostra Que Não Adianta De Nada Alguns Dos Discípulos Eram Pescadores Experientes Haviam Passado A Vida Inteira Pescando Mas Diante Da Adversidade Entraram Em Pânico Sabe Por Que Porque Todas As Vezes Que Nós Perdemos O Nosso Referencial De Segurança A Gente Entra Em Pânico E Aí Eles Vão E Começa A Dizer O Que Mestre O Senhor Não Se Importa Conosco Eles Ficaram Desesperados A Tempestade Faz Isso Conosco Ela Tira O Nosso Referencial De Segurança Sabe Por Que Porque Tem Alguns Momentos Da Nossa Vida Que O Dinheiro Não Faz Sentido O Poder Não Faz Sentido A Influência Não Faz Sentido A Tempestade Mostra Que A Nossa Experiência E A Nossa Segurança Em Nós Mesmos Escorre Pelos Nossos Dedos E Aí Acontece Sabe O Que Nós Perdemos Todo Nosso Referencial De Segurança E Nós Só Temos Onde Nos Agarrar Em Um Lugar Qual É Ele É Aquele Que Enquanto Tem A Tempestade Ele Está Na Popa Dormindo O Seu Nome Jesus De Nazaré A Pedra De Esquina Que Foi Rejeitada Mas Que Se Tornou A Pedra Angular A Segunda Lição Que Nós Aprendemos É Que Quando A Tempestade Chega Quando A Tempestade Chega A Grande Diferença Entre A Experiência E A Presença De Deus Terceira Lição Para A Tempestade Nos Faz Algo Muito Importante A Tempestade Rafa Ela Nos Ensina Algo Muito Valioso Ela Nos Ensina Que Nós Como Discípulos De Jesus Podemos Ter Uma Mudança Brusca Na Nossa Jornada A Qualquer Momento Isso Pode Acontecer Conosco Por Isso Nós Precisamos Confiar No Senhor Na Sua Soberania Descansar Nele A Tempestade Nos Ensina Que Os Nossos Referenciais De Segurança Na Hora Da Tempestade Se Não For A Presença De Jesus Eles Não Têm Muito Valor Agora A Terceira Coisa Que A Gente Aprende Aqui É Que A Tempestade Nos Leva A Conhecer Um Jesus Que Nós Ainda Não Conhecemos A Tempestade Nos Faz Conhecer Um Jesus Que Nós Não Conhecemos Eu Estou Falando Aqui Do Poder De Jesus Que Foi Manifestado Aqui Que Os discípulos Não Conheciam Os discípulos Já Tinham Visto Muitas Coisas Os discípulos Já Tinham Visto Curas Os discípulos Já Tinham Visto Sinais Os discípulos Já Tinham Visto Demônios Serem Expulsos Os discípulos Já Tinham Visto Gente Ser Transformada Mas Que Até O Vento E O Mar Lhe Obedece Quem É Este Que Na Hora Da Tempestade Traz Respostas Que Nós Jamais Imaginávamos Ter Sabe Por Que Porque É Na Tempestade Que Nós Conhecemos Um Jesus Que Nós Ainda Não Tínhamos Conhecido Na Nossa Jornada Na Nossa Vida No Nosso Relacionamento Com Ele Possuídos De Grande Temor Os discípulos Vêm Dizem Quem É Este Foi Necessário A Tempestade Para Conhecer Jesus Nessa Profundidade Ah Meu Irmão Talvez Você Está Passando Algo Na Sua Vida Agora Você Está Enfrentando Uma Situação Que Você Diz Assim Senhor Sabe Por Que É Porque Nessa Tempestade Que Jesus Vai Se Revelar A Você De Uma Maneira Que Você Ainda Não Conhece É Na Tempestade Pastor Fora Dela Na Luta É Na Diversidade Que Nós Conhecemos Jesus De Uma Maneira Tão Profunda Que No Dia A Dia Na Normalidade Nós Não O Conhecemos É Por Isso Que Às Vezes A Gente Tem Dificuldade Com Esta Expressão Mas É Uma Verdade A Diversidade É Pedagógica A Luta É Pedagógica O Sofrimento É Pedagógico Porque É No Sofrimento Que Nós Conhecemos Deus De Perto Essa É A Compreensão Que Jó Teve Essa É A Compreensão Que Jó Teve Depois De Passar Por Tudo Aquilo Que Ele Passou O Que Jó Vai Dizer Que Antes Eu Conhecia Ele De Ouvir Falar Mas Hoje Os Meus Olhos Vêm O Jesus Que Você Está Vendo Hoje Talvez Você Já Conheceu Ele Há Muito Tempo De Ouvir Falar Mas Esta Diversidade Que Você Tem Enfrentado Tem Te Permitido Ver Jesus De Perto Em Cada Detalhe Da Sua Vida Eu Posso Lhe Dizer Que Esses Dias Que Nós Temos Enfrentado Esses Últimos Meses Mas Em Especial Essas Últimas Semanas Eu Tenho Conhecido Jesus De Perto Eu Tenho Conhecido Jesus De Uma Maneira Que Eu Nunca Tinha Visto De Maneiras Sobrenaturais Tanto No Consolo No Cuidado Na Abertura De Portas No Suprimento Olha Eu Vou Lhe Dizer Uma Coisa Eu Louvo A Deus Pelas Adversidades É Difícil A Gente Entender Isso É Difícil A Gente Abrir A Boca Para Glorificar Quando Tudo Está Indo Errado Mas Nós Devemos Glorificar Ao Senhor Quando A Tempestade Chega Porque Coisas Do Senhor E Com O Senhor Que Nós Ainda Não Tínhamos Vivenciado Na Nossa Jornada Com Ele Quantas Coisas Esses Homens Já Tinham Visto Quantas Coisas Esses Homens Já Tinham Conhecido Quantas Coisas Esses Homens Já Tinham Presenciado Mas Algo Eles Não Tinham Presenciado Ainda Que Ele Tinha O Poder Para Trazer O Vento Acalmar O Vento E Acalmar O Mar O Mar E O Vento Lhe Obedece Quem É Este Terceira Lição A Tempestade Nos Leva A Conhecer Um Jesus Que Nós Ainda Não Conhecemos E Nós Vamos Terminar Qual É a Última Lição Rafa A Primeira Quando Eu Acho Que A Coisa Está Indo Muito Bem Eu Preciso Estar Firme Porque A Vida É Feita De Altos E Baixos Nós Podemos Enfrentar Lutas Nem Sempre A Vida Vai Ser Assim Nem Sempre A Vida Vai Ser Assim A Vida É Assim Ó Ó Ó Ó Ó Isso É Vida O Fato De Eu Ser Cristão Não Me Imuniza De Passar Isso Pelo Contrário Eu Vou Enfrentar A Diferença É É Quem Está No Barco Com Com Segunda Coisa Que Nós A Entendemos Toda Nossa Experiência Quando A Tempestade Chega Se Não For A Presença De Jesus Ela Vai Valer Muito Pouco Ou Quase Nada Terceira Coisa A Adversidade A Tempestade Nos Faz Conhecer Um Jesus Que Nós Não Conhecíamos Agora A Última Lição E Essa Para Mim Foi Tão Preciosa Sabe Por Que Porque Ela Me Trouxe Um Consolo Muito Grande Toda Tempestade Ela Tem Um Fim Vou Repetir Toda Tempestade Um Dia Ela Vai Chegar Ao Seu Final E A Bonança Chegará Os dias São Difíceis A Chuva Está Intensa Aquele Pardalzinho Que É Uma Imagem Que Roda Na Internet Aí Que O Pardalzinho Fica No Fio Assim Está Chovendo No Lombo Dele E Ele Fica Quietinho A Gente Pode Estar Se Sentindo Assim Mas Nunca Houve Noite Que Não Tivesse Manhã Nunca Teve Tempestade Que Durasse A Vida Inteira Ela Terá Um Fim E Eu Vou Lhe Dizer Algo Muito Importante Se O Fim Não For Aqui Ele Será Na Glória Guarda Isso No Seu Coração Se O Fim Não For Aqui Ele Vai Ser Na Glória Em Cristo Jesus Aonde Não Haverá Choro Aonde Não Haverá Dor Aonde Todas As Primeiras Coisas Já Foram Passadas Como Cristãos A Nossa Segurança Não Está Nesta Vida Apenas A Nossa Segurança Vai Muito Além Daqui Nós Podemos Viver Uma Luta Tremenda Aqui Nós Podemos Passar Dias Terríveis Aqui Mas Nós Temos Uma Esperança Que Um Dia Esse Deserto Vai Passar E Se Onde A Rua De Ouros E De Cristais Ele Vai Passar Lá Onde Nós Podemos Olhar E Ter A Esperança Que Nós Passaremos A Eternidade Com Ele Os Dias São Difíceis Os Dias São Desafiadores Nós Não Sabemos Quando O Barco Vai Sair Do Outro Lado Nós Não Sabemos Como Nós Sairemos Lá Às Vezes A Tempestade Rafael Ela Deixa A Gente Todo Arranhado A Tempestade Ela Marca Ela Deixa As Nossas Vidas Com Marcas O Coração Marcado Pelas Circunstâncias Mas Uma Coisa É Certa O Vento Se Aquietou E Tudo Ficou Bem Calmo Diz O Verso 39 Tudo Ficou Calmo Tudo Ficou Tranquilo Não Sabemos O Tempo Não Sabemos A Hora Mas A Tempestade Vai Passar Quero terminar Lembrando de uma história Na história da humanidade Chegou um momento que o homem tinha se afastado tanto dele E a corrupção era tão grande E Deus olhou pela terra e viu graça em um homem O seu nome Noé E ele disse para Noé construir uma arca Que ele iria mandar chuva 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 E o dilúvio seria grande Ele ia mandar o dilúvio Noé então De maneira Muito obediente ao Senhor Noé Constrói a arca E Noé Obedece ao Senhor Até o dia Em que o Senhor Diz para Noé e a sua família Entrar na arca Eu fico imaginando Quantas pessoas nos zombaram de Noé Naquele processo da construção da arca Primeiro que ele devia estar sendo achado Que ele era um maluco Um barco daquele tamanho Naquelas condições Que chuva era necessária Para que tudo aquilo Acontecesse Ele obedece Ele por fé Ele constrói E ele entra na arca E o Senhor fecha a porta E como diz o desenho Do diante do trono Matuga E chuveu E chuveu E chuveu Você já imaginou Como é que foram aqueles dias Dentro da arca Olha Quem tem um pet em casa Né Principalmente Nós estamos com lá Todo o apoio aí Do irmão Marcos Todas as lições Né Temos agora O Max Galileu Lá conosco Mas irmão Josimar Tem dia que o Max Ele nos surpreende Com as invenções dele E ele só tem 90 dias E é só o Max Imagine uma arca Com um par de cada espécie Imagina a zoeira Imagina quando Por alguma razão O gato miava O Sansão Dava uma miada Mã Carol E o Léo O Sansão Dava uma miada Aí como é que O Dexter Iria responder Como é que o Max Iria responder Imagine essa situação Dentro da arca Imagine essa situação Dentro da arca E foi prosseguindo Só que não era só a zoeira Tem uma outra coisa Você já imaginou O cheiro Dentro daquela arca O aroma Dentro daquela arca Imagina como é que Estava aquela arca Depois da primeira semana Depois de alguns dias Porque choveu Dezenas de dias E o cheiro E a zoeira Olha a prova Olha a luta Até que um dia A chuva parou A chuva parar Talvez Para muitos Poderia não ter Muito significado O estar lá dentro Já era o primeiro passo Da esperança Porque você estava Protegido Mas o que que Noé Solta Uma ave E essa ave Voa, voa, voa E volta Trouxe alguma coisa? Não Algum tempo depois Ele solta a ave O que que acontece? Até que ele solta a ave E ela volta Com o raminho Você já pensou Nessa tempestade Na vida de Noé? Um dia Um dia o raminho Veio Um dia a água Baixou Um dia a porta Se abriu E ele saiu Do outro lado Uma noite Paulo foi lançado Em Filipos Na prisão Ele só estava Fazendo Aquilo que Ele tinha que fazer Que era pregar O evangelho Aquela noite Foi longa Ela era fria Num lugar sujo Que era o cárcere inferior Era um buraco E por ser um buraco Era um lugar Onde o esgoto Estava presente E eles estavam Amarrados a um tronco Mas a meia noite Paulo e Silas Adoravam ao Senhor A tempestade Ali estava dura O corpo Estava todo Lapeado A sujeira E o fedor Ao redor Mas na boca Existia louvor O terremoto Aconteceu E eles foram livres E eles foram livres Sabe por quê? Porque não existe Tempestade Que dure a vida toda Não existe Dilúvio Que dure a vida toda Não existe Encarceramento Que dure a vida toda Quando Jesus Está no barco A nossa vida pode mudar Pode estar tudo bem De repente Uma única notícia Pode mudar a nossa vida De cabeça para baixo Quando a nossa vida Muda de cabeça Para baixo A nossa experiência Nem sempre Ou a maioria das vezes Ela tem muito pouco valor Aí nós descobrimos Quão pequeno nós somos Mas é nestas horas Que nós descobrimos Um Deus Que a gente ainda não conhecia Um Jesus Que a gente ainda não conhecia E ele nos ensina Que a tempestade Vai passar Eu não sei como você chegou No nosso encontro hoje Eu não sei como é que você veio aqui Eu não sei como é que você chegou Até este momento Eu não sei Como foi a sua semana Não sei Eu não sei o que Deus Falou com você Durante estes dias Mas esta semana Foi uma semana Muito desafiadora Para nós Como igreja Para tudo que nós estamos Vivenciando De amor e cuidado Com os nossos irmãos E foi uma semana De muitas mudanças De rotinas Por tudo que a gente Está vivendo aqui E Final de semana Foi se aproximando Eu pedi ao Senhor Que Como ele tem falado O meu coração Que ele falasse De maneira muito clara O que eu deveria Compartilhar Com você Mas eu pedi a ele Que o que eu deveria Compartilhar A você Eu queria ouvir Ele primeiro Tem umas coisas Que Deus faz Com a gente Que são Extraordinárias Numa destas madrugadas O Senhor Falou comigo Este texto E ele foi claro Em dizer Vocês estão Enfrentando A tempestade Não confiem Em si mesmo Vocês vão Me conhecer De maneira Mais profunda Mas fique Tranquilo Que a tempestade Vai passar Vocês vão Enfrentar A tempestade Não confiem Em si mesmo Naquilo que está Nas suas mãos Eu vou me Revelar A vocês De maneira Grandiosa E fica Tranquilo Porque vai Passar Porque vai Passar Quando o Senhor Falou isso Comigo Eu tive Tanta paz E o Senhor Me disse Para dizer Isso a você Hoje Você está Enfrentando Uma tempestade Tudo parecia Estar indo Tão bem Tudo parecia Estar Você estava Vivendo um sonho E de repente Veio a tempestade E essa tempestade Talvez pode Em algum momento Ficar ainda Mais forte Mas ele está Dizendo Não confie Em si mesmo Ele está Dizendo Você está Me conhecendo De maneira Que você Ainda não Me conheceu E você Vai me conhecer De maneira Mais profunda Mas ele está Nos dizendo Ela vai Passar E se ela Não passar Aqui Ela vai Passar Quando estivermos Com ele Porque é a Segurança Que nós Temos Eu quero Orar com você Agora Eu quero Orar com você Nesta noite Eu quero Orar com você Neste encontro Suplicando Ao senhor Por você Sabe Por quê? Porque o senhor Está falando Ao nosso coração Que vai Passar Lições Da tempestade Vivemos Altos e Baixos Podemos Enfrentar Lutas Podemos Enfrentar Dias Desafiadores Não Confie Em si Mesmo Conheça Deus De perto E saiba O choro Pode durar Uma noite E as vezes Essa noite Parece longa Demais Mas a alegria Virá Pela manhã E ela vai Chegar E sabe Qual é o nosso Desafio Neste tempo Fazer Duas Coisas Agradecer E glorificar E apenas Confiar Na soberania De Deus Isso é Maturidade Isso é fé Graças Graças Eu te dou Pai Pelo preço Que o Senhor Pagou Na cruz Graças Eu te dou Pai Pelo Sacrifício De amor Que me Comprou Ungido Do Senhor Pelos Cravos Nas tuas Mãos Graças Graças Eu te dou Senhor Porque o Senhor Assim lavou A minha mente O meu coração Graças Eu te dou Senhor Porque o Senhor Me deu perdão E me deu Perspectiva De uma vida Muito além Dessa que eu Estou vendo Agora Que vai Passar Por isso Nessa noite Nós queremos dizer Em tudo isso Digno É o Senhor Digno É o Senhor Que está no trono O soberano Criador E é no Senhor Que colocamos A nossa esperança Pai Eu quero Te agradecer Eu quero Te agradecer Pela tempestade Eu quero Te agradecer Pela adversidade Eu quero Te louvar Senhor Pelos dias Que estamos Vivendo Porque isso Está nos levando A Te conhecer Mais de perto Isso Está nos levando A ter mais intimidade Com o Senhor Isso Está nos levando A nos lançarmos Ao Senhor De maneira Tal Pai Isso Está nos mostrando Que nós não devemos Confiar em nós Mesmos Porque as Nossas habilidades Quando a tempestade Chega Elas podem Muito pouco Ou quase nada Mas a alegria Que nós temos É de saber Que o Senhor Está no barco E se o Senhor Está no barco Nós não precisamos De mais nada Obrigado Senhor Porque o Senhor Está no barco Pai Perdão Porque as vezes Nós ficamos Desesperados Quando a tempestade Chega Nós ficamos Desesperados Quando as vezes Parece que está Demorando O Senhor Se levantar Nós ficamos As vezes Apreensivos Porque nós Somos humanos Paisinho Querido O Senhor Sabe Diz Mas a melhor Coisa É saber Que o Senhor Vai se levantar O Senhor Vai se levantar Pai Eu sei Que o meu Redentor Vive E ele Ele se levantará E ele Se levantará Sobre a nossa Nação Ele se levantará Sobre o teu Povo Ele se levantará Sobre a sua Igreja Ele se levantará Sobre os seus E nós Conheceremos O Senhor Mais de perto Como nós Temos conhecido E um dia Nós vamos Olhar Para trás E dizer O dia Raiou O dia Amanheceu A noite Foi longa A noite Foi desafiadora Mas a Tempestade Passou Obrigado Por nos dar A certeza Que o Senhor Está no barco Nos ensina Senhor A lançarmos Aos teus pés E reconhecer A tua soberania E a descansar Em ti Em nome de Jesus Deus Amor Amor A Rush Amor Amor Amém.